Laís, Yara Laís, vai iniciar também o curso de formação. Qual a importância para você desse momento aqui, desse início do curso? São três meses aí de muita formação, né? São três meses de muita formação, de muitos esforços da nossa turma e vai ser uma melhora a mais ainda, né, para a segurança pública da população Caxiasis. Ok.